As nações andarão a sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De chasté seu mundo Além do rio azul Quero ouvir você, Marcos Quero ouvir você, Marcos Quero ouvir você, Marcos Marcos Que seja e dor E seja e dor Nunca mais Nunca mais Marcos E seja e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro De desejo Nunca mais Nunca mais Além do dia Azul